E aí galerinha de tudo, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Gente, eu já tô me adaptando aqui, né? Eu não tô enxergando direito, é nada. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje foi dia de butox, né? A cada três meses eu tenho ido fazer butox no meu cabelo. Eu queria mostrar pra vocês o brilho que o butox deixa. Os cuidados, né? Todo o mérito e cuidado desse cabelo. Eu vou aqui, como dizem, a gente tem que dar honra a quem tem honra. E quem me proporcionou esse dia de beleza é a Vanessa, uma grande amiga minha, proprietária do salão, o estúdio Angels Hair. Esse salão é aqui mesmo, em Ribeirão Preto, na Vila Virgínia. E se você mora por aqui e quer conhecer, o endereço é Avenida Monteiro Lobato, 1491. Gente, eu fiquei assim muito satisfeita, sabe? Ela fez um butox e uma coloração. Eu fiquei muito contente com o resultado. E quero falar uma coisa pra vocês. Quem foi que disse que receita caseira não dá certo? Quem foi que te falou isso? O meu cabelo hoje é um resultado de um bom tratamento, claro. Esse butox, ele assim, deu um up, sabe? Uma coisa assim que, pra mim, maravilhada e inexplicável. E as minhas receitinhas caseiras, aquelas que eu tenho contado no canal. E talvez alguma que eu ainda não contei. Mas as principais eu já trouxe aqui pro canal. Eu quero que você, que tem um cabelo afro 4C, comece a acreditar que é possível sim. Que você precisa apostar no seu cabelo. Mas apostar, sim, não é numa semana. Não é em duas semanas. Não é da noite pro dia. Que um cabelo que foi maltratado, que foi judiado por anos. Talvez por erros da gente mesmo. Ele não vai dar certo da noite pro dia. Ele não vai mudar da noite pro dia. O cabelo vai levar um tempo. Você vai demorar um tempo pra entender o seu próprio cabelo. Eu via muitas pessoas falarem, ah, mas o que será que o seu cabelo gosta, ou o meu cabelo gosta, pra dar certo. Isso leva um tempo. Eu levei um tempo. Eu usei um monte de coisas, pra depois entender o que poderia dar certo pro meu cabelo. Algumas coisas, sim. Às vezes eu ainda quebro um pouco a cara. Mas, tem dado certo. Eu vou virar de cotas, mas no final eu vou deixar algumas fotos. Pra vocês terem certeza. Porque antes eu só conseguia um resultado assim com o meu mega hair. Entende? Hoje, eu não preciso mais por uma franja postiça. Eu ganhei uma franja. Eu sou muito grata, né? A minha amiga aqui da minha cidade, né? A Vanessa Costa Lima. Ela também foi uma pessoa, assim, que se prontificou, né? A me ajudar. E ela me deu uma franja. Que é tipo uma tiarinha. É muito legal. Eu fiz até um videozinho. Até falei sobre isso na época. E só que parece assim... É... Meu cabelo fez um boom. Já contei aqui num vídeo, né? Que o apóstolo da igreja abençoou o meu cabelo. Ungiu o meu cabelo. E como eu sou uma pessoa de fé e eu creio, assim, né? Nesse tipo de coisas. É... Eu creio que também foi, assim, o principal fator. Né? Tô sendo repetitiva. Porque eu já falei isso, acho que em dois vídeos. E... É isso. Então, eu cheguei agora da cabeleireira. Eu nem sabia, gente. Que já são dez e tanto da noite. Cheguei lá cinco horas. Então, a gente conversou e tudo. Eu não achei que a hora tinha passado tanto. E eu não quis dormir antes de mostrar pra vocês. Porque esses cachinhos, eles vão se desmanchar. Né? Então, eu quero virar. Pra vocês verem o tanto que esse cabelo cresceu. Pra mim, que tinha um cabelo que não crescia. E olha o brilho desse cabelo. Não é um brilho forçado. Não é um brilho por causa de jogo de luz e tudo mais. Como eu já comentei aqui no vídeo. Que algumas pessoas acham que todo cabelo que tem brilho, tem que ter jogo de luz. Né? Então, é um cabelo macio. Um cabelo confortável. Olha isso, gente. Que maravilha. Né? Eu lembro que eu via, né? As youtubers. As pessoas que conseguiram ter um certo resultado no cabelo. Ou um resultado excelente. Fazerem isso. Né? Mostrar o brilho. Mostrar isso. Mostrar aquilo. E eu não tinha... O resultado que eu tinha. Que eu vejo hoje nos vídeos lá atrás. Que eu considerava excelentes. Mas... É... Pra aquele momento, até eram excelentes. Mas hoje, eu vejo um resultado de verdade. Né? Um resultado até além daquilo que eu esperava. Daquilo que eu almejava, assim. É claro. Eu almejo ainda mais. Mas é um resultado, assim. Sem palavras, sabe? Então, eu sou muito grata às pessoas que, de alguma forma, me proporcionaram tudo isso. É... Dizem que existem pessoas com mãos abençoadas. E que... É... Quando mexem no teu cabelo, também ajudam muito. Então, assim. É... Nos últimos tempos, a Daniela Oliveira, né? Ela é uma cabeleireira. Ela colocou o Mega Hair em mim algumas vezes. E... Ela fez de uma maneira especial. Fez uma... Sabe? Assim, eu não sei. Que me ajudou muito. As mãos, sim. Da Vanessa. Né? Lá do Angel's Hair. Então, assim. É uma junção de coisas. Então, eu... Eu... Acredito. Que... A bênção que foi derramada sobre o meu cabelo, sabe? A unção que foi feita. Eu acredito nela. Que deu certo. Que Deus é maravilhoso, né? Ele pode, sim, usar alguém pra quebrar um algo que talvez esteja aí. Né? Eu não quero dizer que todo cabelo mal cuidado, todo cabelo que quebrou, todo cabelo seja qualquer coisa desse tipo. Mas... É... É uma história, assim, de família, sabe, gente? São coisas que aconteciam no meu cabelo, no da minha irmã. Então, é uma longa história. Mas que a partir desse dia que esse cabelo foi ungido, e que eu acredito que as pessoas certas começaram a cuidar dele. E até mesmo as receitinhas caseiras, algumas já eram antigas que eu conhecia, e outras eu conhecia agora. Agora, é... O resultado... Eu não tenho nem palavra, assim, pra dizer, gente. E quando eu chego aqui no canal, não é o caso de hoje, né, gente? Hoje esse cabelo foi escovado e pranchado mais de uma vez. Então, assim, foi feito o butoques, então ele foi escovado e pranchado. Depois ele foi tonalizado, né? Porque a raiz já tava branquinha. Como ele tá crescendo rápido, então a raiz fica branca rápido. Então, tava precisando de uma cor. Aí ele foi lavado novamente, escovado e pranchado. Então, ele tá bem hidratado, bem cuidado. E... Tudo que eu tenho falado aqui no canal, todas as técnicas, tudo que eu tenho feito, tem ajudado a manter. A manter a raiz mais lisa, a manter o aspecto do cabelo bem bonito, a manter o brilho, né? E a receitinha coringa, que eu tenho usado em quase tudo que eu faço, é o mel de quiabo. O mel de quiabo, das receitinhas caseiras, pra mim, ele é o campeão. Eu acho que eu já contei aqui, que a primeira vez que eu vi falar em mel de quiabo, foi no canal da Adriana Sam. Então, todo mérito é dado a ela, nesse caso. E... Gente, é... Não sei nem dizer quão bom o negócio é. É... Nas minhas receitinhas caseiras, eu tenho usado esse escala liso desmaiado. Ele fala de cabelos extra liso. Mas o que mais me chama atenção, nesse escala, é o cheiro. Ai, o cheiro é bom demais, gente. O cheiro penetra no fio e fica. Mas eu até li um post essa semana, e eu concordo plenamente. Você pode fazer trocentas receitas caseiras. Mas, de vez em quando... Se você é como eu, que não tem condições, tá toda hora no salão. Não tem condições de tá comprando produto caro toda hora. Mas, de vez em quando, você tem que usar um produto de melhor qualidade. Sabe? Um produto profissional. Você vai lá, num mês compra uma máscara, no outro você compra um shampoo, no outro você compra um condicionador. A máscara, ela vai demorar mais pra acabar. O shampoo e o condicionador vão embora um pouquinho mais rápido. Quando você puder, sim, procure uma profissional, né? Mas não abuse, sabe? Ah, eu vou lá na profissional fazer coisas que agridem demais os fios. Não, faz um selante, uma plástica dos fios, ou um botox. Que é uma coisa um pouco mais tranquila. Mas, que vai dar, sim, o liso e a maciez que você deseja. E não adianta só ir ao cabeleireiro. O cabelo 4C é um cabelo difícil. Então, você não vai lá no cabeleireiro, faz o teu cabelo e nunca mais faz nada. Não vai dar certo. Vai no cabeleireiro, faz o que tem que ser feito. Mas, prossiga. Vai fazendo, aplica o teu tônico caseiro. Faz tua receitinha. Ah, Lúcia, eu não tenho dinheiro. Gente, já teve vezes. Eu quero fazer meu negócio de quiabo. Eu não compro uma bandejinha de quiabo só pra fazer minha receita. Eu compro pra fazer pra minha família comer. Eu e minha família. Então, o que que eu pego? Sempre tem um quiabo bem mais duro no meio. Ou aquelas pontas dos quiabos. Eu uso pra pôr lá. Eu não vou vir aqui no YouTube. Vou tentar. E falar, nossa, eu comprei isso, eu comprei aquilo. Lógico que tem coisas que eu compro pro meu cabelo. Mas, por exemplo, eu vou usar um creme de leite. Eu separo um pouquinho pro meu cabelo. Eu vou fazer uma receita que vai leite de coco. Eu separo um pouco pro meu cabelo. É assim que você consegue. Com pouco dinheiro, sabe? Sem esbanjar. Sem tirar do seu orçamento. A fazer as suas receitinhas caseiras. Ah, então, esse mês eu vou tentar colocar algumas dívidas em dia. Eu vou dar um exemplo. Eu vou lá, faço um parcelamento de uma coisa. Mas, tal mês acaba o parcelamento. Então, no outro eu vou fazer meu cabelo. Então, tudo que a gente vai fazer. Você tem que ter um planejamento. Até isso, um simples cabelo tem me ensinado. Né? Há um planejamento. Quando o seu cabelo tá arrumado, uma unha, alguma coisa em você, não precisa ter roupas caras. Não é nada disso, gente. Às vezes a gente acha assim, nossa, precisa ter roupa de marca. Não. Precisa é ter cuidado. Cuidado com você. Se ame. Se ame primeiro. Aí, a partir do... Uma vez o Bigodão falou isso pra mim, lá no início, sabe? E eu não entendi. Eu não entendi. Porque a gente sempre acha que alguém tem que nos amar primeiro. Sabe? Quem tem que nos amar primeiro? Quem nos ama primeiro? Deus. Mas, em segundo, somos nós. Então, nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que aprender a nos gostar. Nós temos que aprender... Quando você olha no espelho e não gosta do que você vê, você tem que se ajudar. Cuidar de você um pouco, pra você se olhar e cada dia você querer ver melhor. Ah, hoje eu olhei, eu não gostei. Que nem eu vivo olhando meus vídeos antigos. Eu tô sempre de olho. Ó, o que que eu poderia dar uma melhoradinha? O que que melhorou? Eu tenho vídeos no canal, gente, com receitas maravilhosas pra cabelo, pele. De unha. Mas a imagem tá feia, ninguém viu. Talvez foi mal explicado. É, o mínimo de pessoas viu. Talvez fosse um canal pra tá até maior. Talvez fosse pra aquelas receitas serem proveitosas pra muita gente. Sabe? Poderia ter sido diferente. Mas, é... Tudo na vida é um aprendizado. Então, hoje você vem, você faz seu primeiro vídeo, sua primeira receitinha de cabelo, seu primeiro arroz. Você lembra quando você fez seu primeiro arroz? O meu primeiro arroz ficou soltinho, mas ficou sem sal. Aí, no segundo dia, eu botei o sal. Mas aí, eu botei água a mais. Virou papa. Ficou bom de sal, mas virou papa. E aí, a gente vai aprendendo. E vai se adaptando. Assim é na vida. Assim é no relacionamento. Tanto de amor, de amizade. Do relacionamento com Deus. Tudo na vida é assim. O tempo. O tempo. A disposição. A vontade. A vontade. O querer aprender. O querer se aperfeiçoar. O querer se aprimorar. O querer ficar melhor. Então, hoje, assim... Eu percebo. A vida já me ensinou muitas lições. Mas, a cada dia, a gente aprende uma nova. Porque a vida não para. Ela vai. Hoje, você está lá embaixo. Aí, você sobe. Aí, você fica. Para aprender mais um pouquinho. As nossas quedas nos ajudam a levantar. E assim como eu vim falar de cabelo. Foi o meu cabelo. Ele quebrou. Ele ficou no toco. Ele ficou... Sabe? Que não dava para a prancha pegar. Não dava mal para colocar o mega hair. Porque eu fazia aquele nozinho italiano. Então, as cabeleireiras falavam. Lúcia, me dói a ponta do dedo. Para tentar pegar teu cabelo. E eu espero, assim... Esse vídeo está longo. Mas, eu espero, assim... Que incentive alguém. Quando um vídeo serve, pelo menos, para uma pessoa. É, assim... Tudo de bom. É maravilhoso. Né? E eu espero que... Alguém possa vir e me contar. Lúcia, você me incentivou. Ah, você me fez levantar minha autoestima. Ah, eu achava que não ia ter jeito. E daqui a pouco, você também. Esteja contando no seu vídeo. No seu testemunho de vida. Ó, além de algumas coisas mudarem. Meu cabelo mudou. Minha unha mudou. Minha autoestima mudou. Eu mudei. Eu estou tentando. Estou conseguindo. Ah, eu não consegui. Eu caí lá embaixo. Mas, eu estou me levantando. E vou começar tudo de novo. Porque o grande segredo é a persistência. O grande segredo é permanecer. É não parar. Não importa o resto. Você tem que permanecer e continuar. Esse é o grande segredo. Um beijo. Fiquem com Deus. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto